Equipa futebol Maoli, que sai campeão TASA Dom Martinho da Costa Lopes, a final lá com Relay Laleia, o score 3 a 0. Final TASA Dom Martinho da Costa Lopes, na verdade, o posto administrativo Laleia, município de Manantuto, Relay Laleia, simo derrota, o score 3 a 0. Final TASA Dom Martinho da Costa Lopes, e fatinemos marca presença, o líder nasional Kaira Lasanano Guzmangu, acompanha o patrocinador Sira. Sortidahuluk, mais o equipa Maoli, e nebe liu o kontra-atake, consegue marca keras golo, nune muda score ba 1 a 0. Score ne mantento primera parte remata. E segunda parte, equipa Relay Laleia, começa a sair litoral ritmo zogu, e nebe lança pressão Makassi Lutan. Maoli, nia defesa, atudo performa nebediak. Tebes, nune difícil babansado Relay, atudo marca golo. Jogo, começa a laho tendencia as, Relay Laleia, tenta nafatin duni score nebe iha, lihu si suto. Maoli, sebele salva bola, hirak ne hodiak. Sorti nafatin ba Maoli, afoin markatan golo, hodi muda score ba 2 a 0. Ho golune, halo Maoli, domina liu keras jogo. Oportunidade ba equipa Relay Laleia, lihu si peneldade, afoin defesa Maoli, halo handball, mabesutu nebe lança, la consegue resulta golo. Situa song, ne aproveita keras usi Maoli, hodi lança contra ataque Makassi Ida, nune resulta keras golo, hodi muda fall score ba 3 a 0. Relay Laleia, tenta duni score nebe iha, mebeto remata la ya mudanza. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN. Ola, kita haluaa like, kira kita pot sirak gos ta video ida ne, po komentario, no kita haluaa subscribe, no hangen butan notifikasau, ato nune, kita pot sirak dapel lakon informasau pon usi Ami, obrigada.